O DJ Júnior tem uma fama de alguém que é frontal, que é destemido na forma de se pôr e estar a nível dos comentários. Mas, em todo caso, como é que está o DJ Júnior? Olha, boa tarde, Júlio, antes de mais... Boa tarde, Júlio, antes de mais... Estou bem, saúde, estou bem. E vamos embora, né? Só não há taco, mas o resto vamos empurrar. Eu acho que o importante agora é saúde. Depois o resto a gente consegue. Ok, aí o DJ Júnior vai dizer que está tudo bem. Está, está. Algumas mazelas, como a falta de taco. Não, não há falta de taco, só não chega, mas vamos... Aquele pouco dá para empurrar. Dá, dá, dá. Também se a gente reclama a Deus, depois tira o pouco que temos e estraga tudo. Então, não dá para reclamar. Este é o programa mais colorido da televisão moçambicana. Este é o programa Bato Papo, que vai à tua casa de segunda a sexta-feira, das 14h até aproximadamente 16h. E eu quero falar contigo hoje sobre este grande tema. E de forma provocativa, vou mesmo à pergunta para o nosso DJ Júnior. DJ Júnior, temos em Moçambique programas de qualidade na essência? Deixa-me, antes de mais, dizer-te obrigado pelo tema. Quando mandaram o tema ontem, gostei do atrevimento pelo qual escolheram o tema. Temos, sim, alguns programas de qualidade. Temos muitos programas de qualidade, só que os programas que a gente tem são feitos de forma arcaica. Como é que são feitos de forma arcaica? Geralmente, 90% dos programas que a gente tem na televisão não seguem o guião. Prova viva disso é, tens um apresentador, está a falar de um tema, daqui para aqui desenvolve outro tema, agarra aquele tema, continua a falar daquele tema, depois, numa das perguntas, alguém fala de outro tema, então muda. Não há um script, não há um guião que é seguido. E isso a gente consegue perceber em muitos programas de televisão, em que, por exemplo, tens um tema, vamos lá falar de, por exemplo, a detenção do Manel Chang, por exemplo. Em vez de se falar da detenção do Manel Chang, fala-se de todos os outros fatores e não propriamente do assunto. Nos últimos cinco minutos de programa é que fala-se do assunto. Então, eu diria que há programas sim, mas é preciso que haja um roteiro, é preciso que haja um guião, é preciso que haja um script. Tu sabes que o programa é X, de 30 em 30 minutos, por exemplo, tem intervalo. De 20 em 20 minutos, por exemplo, tem uma rubrica. De 15 em 15 minutos, teres uma coisa com o pé e a cabeça. Então, eu acho que é o que está a faltar muito nos programas da atualidade. E olhando para essa vertente, desta quebra, deste padrão de alinhamento, da falta de um script, esta responsabilidade, verga diretamente para o produtor do programa, para a própria televisão, a estrutura no seu todo. Quem é que está a falhar nesta cadeia de valores? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu sou uma hora já gravada. Deixa assim, mas eu sou um raça, não me pergunto. Deixa assim, eu sou um raça, não me pergunto. Eu, particularmente, acredito que o maior problema não seja muito dos produtores. Por quê? Eu já passei por muitos programas, já acompanhei muitos apresentadores, que os produtores, na maior parte, têm medo do apresentador. Ou seja, o produtor diz, olha, vamos ao intervalo. O apresentador não quer ao intervalo. Quando não fala, vamos ao intervalo, vamos ao intervalo. Então, há que responsabilizar os dois, mas neste caso, tem que se formar os apresentadores. Acho que começamos por aí. Tem que se formar os apresentadores para seguir uma hierarquia. Não precisamos dizer, não, Júlio, tu assistes televisão? Então, é muito comum num programa, está-se a falar um tema, depois alguém mete outro tema, depois está-se a falar, muitas das vezes o próprio apresentador não consegue ser moderador. Então, tem que haver responsabilização de todos. Mas, esse processo é o processo que eu estou a gostar. Depois, lá à frente, vou te explicar porque eu estou a gostar. E, pá, faz parte de todo um processo porque, no fim de tudo, tudo isto está a acontecer. Muitas televisões, muitos apresentadores maus, muitas televisões más, muita péssima qualidade, estão-nos a levar para um sítio que quase lá nos viu, vou te explicar, que é onde nós realmente precisamos chegar. Mas, para chegarmos lá, temos que passar por aqui. Temos que limar isto, temos que limar aquilo, temos que limar isto, temos que limitar isto. É que nem música. Tu partilhas de música de qualidade em Moçambique, daqui a 10, 15, 20 anos, quiseres competir com ela lá fora. Tem que acontecer o que está acontecendo aqui dentro. Discutimos a música do Clayton, a música do não sei o quê. Estamos a discutir o que é nosso. Estamos a melhorar o que é nosso. Daqui a um ano, dois, três, dentro daquele milho que estava podre, conseguimos tirar 50 ou 20 perfeitos para conseguirmos caminhar. E quem quiser sobreviver lá frente, vai ter que seguir aqueles padrões que já estarão impostos lá frente. Não sei se me faça perceber. Eu percebo, Dias Júnior. Mas aqui há algo que me chama a atenção de uma forma muito direta. Olha-se muito, em Moçambique, felizmente, a televisão tem crescido em número. Ou seja, temos muitos, primeiro, que estão a fazer a televisão a nível do próprio Facebook. E vão dando alguma informação de qualidade naquilo que concerne as notícias, por aí em diante. E temos, igualmente, aqueles que simplesmente estão no Facebook e, obviamente, estão acumulados a uma televisão. Estão muito preocupados com a parte de número. E eu preciso garantir que tenha, no mínimo, mil visualizações no meu Facebook. Então, eu vou levar o apresentador que, em vez de discutir um problema, ele vai discutir pessoa. Seria este, também, o grande problema que nós temos na qualidade dos apresentadores a nível nacional? Este é um dos grandes problemas. Mas, o que é? Tanto a estudos nós, como a voz de apresentadores imediatistas. Estão à procura de sensacionalismo. Ou seja, o primeiro a dar informação é o primeiro a ser seguido, independentemente dessa informação estar certa ou estar errada. Eu quero ser o primeiro a dizer que, olha, na Assembleia, deram-me prender a um jovem. Eu não sei o que está por detrás daquilo, não sei o que motivou aquilo, não sei se o jovem tem ou não tem razão. Eu só trouxe essa informação. Já não sei os contornos dessa informação. O mesmo acontece com os apresentadores, o mesmo acontece com as televisões. Todo mundo quer ser o primeiro a falar, quer ser o primeiro a comentar. Muitas de televisões estão preocupadas com o número de audiência, mas há um detalhe que muitas delas falham. O número de telespectadores no Facebook nunca será maior do que o número de telespectadores na plataforma digital. Não, 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 não. Em canal aberto. Em canal aberto. Não deixe como comparar, porque é um exemplo muito prático. Um telemóvel é uma pessoa que está assistindo. Geralmente, tu as pessoas assistiram no mesmo telemóvel. É uma pessoa que está no telemóvel. São 4 mil pessoas, são 4 mil pessoas. Na televisão, se tu tens numa casa, a televisão ligada no teu canal, tens pelo menos 2, 3 pessoas. Se tu tens 4 mil casas ligadas naquela televisão, à vontade tens 8 mil, 16 mil pessoas. Mas são números que dificilmente tu vais saber, porque não tens como entrar de casa em casa. Mas, por menor que seja a percentagem de pessoas que estão a assistir em casa, há de ser sempre maior do que as pessoas que estão a assistir online. Porque muitas vezes, as pessoas entram online, espreitam e saem. Geralmente, na minha casa, quando eu sinto para assistir um programa, eu sinto para assistir um programa. Não fico a passar de programa em programa. Gostei do programa, eu fico a assistir o programa. Então, este número de quem tem mais no Facebook, quem tem mais, é uma fantochada, na minha opinião. É uma fantochada, porque ok, tu tens 4 mil. Fica feliz porque tu tens 4 mil. Não diga ou não aches que tens mais do que qualquer outra pessoa. Não, tu tens 4 mil. Fica feliz porque tu tens 4 mil. Não tenta te comparar com aquele que tem 100, não tenta te comparar com aquele que tem 200. Porque aquele que tem 100 na plataforma digital, no Facebook, no Instagram, nos outros decoders, no sinal aberto, pode ter 100 mil. E tu não vai saber porque estás preocupado com a tua caixinha, aqui onde tu estás. Então, são números reais, sim, são números. Mas eu acho que não é isso que mede a popularidade ou a credibilidade da televisão. O que faz isso é a qualidade do programa, é a qualidade dos apresentadores, é a qualidade da informação, é a veracidade da informação. Agora, DJ Júnior, nós temos visto a nível nacional, e eu vou focar de forma direta para a cidade de Maputo, que é onde nós estamos. Podemos ver outros programas a nível nacional, mas nos focamos na maioria dos programas. E quase todos os programas têm a mesma linhagem. Quase todos eles, e a parte mais gritante de DJ Júnior está muito relacionada com o fato dos apresentadores estarem focados, como dizia há pouco tempo, em queremos discutir agora, por exemplo, o Clayton David, que fez, na minha opinião, uma música incrível. Contudo, todos queriam o Clayton David para discutir o indiscutível. Este sensionalismo de querer ter o Clayton David como a televisão primária, que lhe chamou depois de lançar essa pergunta, e não falar necessariamente do seu trabalho musical, e querer falar desta música que se assume... Uma coisa que me chama a atenção é que os mesmos programas não olham para a parte artística do Clayton, simplesmente dizem, olha, este menino vai estragar a parte dos homens. Seria isto uma forma desses apresentadores quererem chamar a atenção da mídia, querer esse sensacionalismo popularista? Geralmente, as tribusões gostam de tocar em temas, em assuntos que muitas pessoas vão comentar. Geralmente é assim, e não há mal nenhum nisso. Tu queres audiência, tens de falar de assuntos que realmente interessam. O mal é querer essa audiência de forma errada. Falar mal das pessoas, falar mal dos assuntos. Eu, por acaso, vi a semana passada o Clayton neguir para duas, três tribunais e aceitou participar num canal internacional. Não, desculpa ele cortar de dia, Júnior. O Clayton esteve aqui na Mídia Mais TV na semana passada no programa A Minha Família é Demais, com o Sansão, e participou da rubrica Faça o Seu Show. E ele fez um show belíssimo. Continua. Parabéns. Sei que ele negou ir para alguns canais. Acredito eu que ele negou ir por saber que é um ridicularizar ou a música dele, ou porque, de momento, ele está sendo muito falado e iam abordar esse assunto de uma forma errada. É esta parte, DJ Júnior. Perdão de cortar mesmo. Eu não nego. Esta parte inquieta-me, onde eu tenho um convidado, programei-lhe, e este convidado desprogramou toda uma agenda, veio ao meu programa, e em vez de dissertar sobre o que está relacionado com o seu trabalho, com a perspectiva do futuro, eu ridicularizo a ele. É aí onde eu acho que as televisões, ou os apresentadores de televisão, deviam passar por uma formação. Por que eu acho isso? Eu lembro-me que há três semanas eu falei sobre uma apresentadora de televisão e não gostei nem um pouco do comportamento dela, porque a primeira vez insultou a mulher do artista, falou e chamou-lhe nomes. Da outra vez tentou ridicularizar um jovem em pleno programa, depois ridicularizou uma outra pessoa que levantou esse programa e foi embora. E eu percebi que nem a televisão, nem a direção da televisão, e nem a pessoa estão a perceber a gravidade destes atos de ridicularizar as pessoas ao público. Eu acho que não é bonito, nem de bom tom, é um ser da minha casa, para um programa de televisão, em que chego aqui e o Júlio está a ridicularizar a minha pessoa. É mais fácil eu ficar na minha casa, ficar no meu Facebook, na minha live, ao invés de vir ser ridicularizado ao vivo. E mais do que isso, os apresentadores não estão para ridicularizar as pessoas. Os apresentadores estão para tocar no assunto, falar de um assunto a bem ou a mal. Falem do assunto, mais importante, falem de tudo o que quiser à volta do assunto e não falem da pessoa. Aqui o problema começa quando eu venho para aqui, e em vez de falar do assunto do Clayton, por exemplo, eu me preocupo com o Clayton. Ah, porque o Clayton é infantil, porque ele é uma criança mistura diferente, aí eu não estou a problema. E eu, quando ouvi a música do Clayton, por acaso, disse, já, está atravido. Ouvi a música, eu disse comigo mesmo, ele vai crescer. Por quê? Porque há uma maneira que ele tem de ver as coisas. É típico da idade dele, da maneira dele de pensar, não é mal nenhum. Então, não podemos deixar o assunto ir atrás das pessoas, porque nós nunca vamos resolver problemas. E é o que acontece com muitos apresentadores. Eu chamo o artista para o meu programa, eu não gosto do artista, ou eu tenho um problema com o artista, e já não discutimos o assunto. Começamos a nos lançar em diretas. Ah, não, porque tu e eu sei que fazes, não sei o quê. Ah, porque... E essa postura, é por isso que muitos apresentadores, eu atrevo a dizer que 90% dos apresentadores têm que passar por uma formação. Ter ideia, ter noção do que é ética, ter noção do que é deontologia profissional, ter noção do que é falar, ou de se pôr no lugar daquele que está a entrevistar e pensar, eu gostaria de ser entrevistado assim como estamos a entrevistar, gostaria que este moço me fizesse essas perguntas, e isso que não acontece muitas das vezes. A gente está no ar, a gente se emociona, ah, não, falha daquele assunto, aquela toda, mas não sei o quê. Ei, atenção, há coisas que em televisão, em público, a gente não pode, nem deve passar. E muitos apresentadores, porque são apresentadores, ou porque é amigo do diretor, ou porque é amigo do chefe, ou porque não sei o quê, não passaram por uma formação de fazer rádio. É aí mesmo onde eu queria vir, dizer, João. Fazer rádio, ter noções de como é que funciona. Muitas das vezes, existem pessoas que têm uma tendência nata para serem apresentadores, mas têm que passar por uma formação. Para quê? Para saber colocar os assuntos, para saber como colocar os assuntos, para saber conduzir uma entrevista. Uma coisa que as pessoas não gostam de fazer, por exemplo, é assistir programas. Tu sabes que o programa X é um programa de referência, o apresentador X é um programa de referência. Assiste, beba, aprenda. Aqui em Moçambique, as pessoas não têm sábado. Dificilmente eu vejo um apresentador da televisão X a conversar com um apresentador da televisão Y. parece que há uma guerra, porque tu estás numa televisão, eu estou na outra televisão, então nós temos que lutar, não. As televisões são as televisões. Eu, como profissional, se eu quiser crescer, eu tenho que trocar experiências contigo. Tenho que beber. E é isso que não acontece muito. Por isso é que tu tens dois apresentadores. Por acaso, até podem ser amigos, mas na hora de trabalho, uns estão a insultar o outro, outros estão a insultar o outro. Amanhã os dois já não falam por causa de uma coisa que não é necessidade. Nós temos que discutir assuntos e não discutir pessoas. Agora, DJ Juno estava a tocar aqui num ponto muito importante que está relacionado mesmo às vezes o que é bom, no meu entender, a esta boa relação, esta simbiosa entre o colaborador com o seu superior hierárquico, mas isso, de alguma forma, pode influenciar para que esta apresentadora ou esta apresentadora sinta-se na liberdade de fazer e desfazer em plena antena nacional. Porque, disse uma coisa que me chamou a atenção, que é o fato de não aparecer ninguém depois a repudiar, a chamar a atenção. Então, ela sente-se na liberdade ou ele de chegar no programa seguinte e continuar com a mesma rotina. Sim, não sou um apresentador, são muitos. Eu acho que uma das coisas que tem que acontecer e já começa a perceber. É que as pessoas que te assistem, quando tu fazes uma coisa errada, as pessoas agora não estão a calar. Estão a ir no Facebook, estão a escrever, estão a empontar dedos. Então, o chefe só percebe que alguma coisa está errada, quando entra no Facebook vai ver que, epá, o meu apresentador está a ser alvo enquanto não é assim que é suposto ser. É suposto, o chefe, dono da televisão, diretor da televisão, aquele que é responsável pelo menos pelo aquele programa naquela hora. Saber ver o programa, ter reuniões semanais com o pessoal, dizer, olha pessoal, estamos a fugir do foco porque uma das coisas que nos assusta aqui, a gente chama estrelas para apresentar o nosso programa, pois a gente tem medo de chamar a atenção às estrelas. Ou seja, eu chamo um apresentador porque ele tem nome na praça para dirigir um programa. Depois eu próprio, já não consigo chamar a atenção dele, quando ele faz uma porcaria ou faz uma coisa errada. Eu, porque ele é muito famoso, tenho medo de lhe perder e vou deixando. Até que chega numa situação insustentável das pessoas, estarem toda hora a insultar o canal e o programa em que eu tenho que sentar com ele, já não é para lhe corrigir, é para lhe demitir, que é onde está errado. Então me chamaram às pessoas, tudo bem, o programa está assim, 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 mas eu acho que devias mudar aqui, devias mudar ali. A título de exemplo, eu sou MC de uma operadora de telefonia móvel há 7 ou 8 anos e acredita, nos primeiros 2 anos eu aprendi muito com muitas pessoas, com muitos MCs melhores do que eu, que hoje quando olham para mim e dizem, agora que tu és o preferido, já não és nosso amigo, como se eu aprendi contigo? Só que tu já não tens a humildade de vir ter comigo, dizer, olha, como é que tu melhoras isto, como é que tu melhoras? Porque quando eu comecei, estava a olhar para ti, então tu tens a vergonha ou achas que eu sou toputo, já não consegues vir ter comigo. É o erro que a gente comete muitas vezes. O apresentador X tem medo de vir ter o apresentador e dizer, são meus putos aqui. Não, mano, aqui ninguém é melhor que ninguém, todos os dias as pessoas vão desenvolvendo, vão aprendendo. Há apresentadores que eu conheço que evoluíram muito, muito, em 2, 3 anos tiveres que este. Já sabe falar, já sabe como conjugar os verbos, já sabe, e há apresentadores que a cada dia que passa estão a piorar. E mesmo nessa dos apresentadores que pioram, DJ Júnior, assusta-me colocar a minha criança, seja no Facebook, através de um telemóvel, seja através do canal aberto, e encontrar apresentadores que estão os dois, os dois apresentadores, um deles é, quer dizer, dá a sensação da promiscuidade. Ele está ali e o cameraman a focar onde ele está ali a apreciar a colega de uma forma vergonhosa. E depois levamos aquilo como algo natural e normal em rede nacional, em cadeia nacional. Até que ponto esta postura pode influenciar de forma direta naquele que ainda não tem uma capacidade cognitiva para entender que a promiscuidade não é uma boa coisa? Afinal de contas, tem um exemplo que é este apresentador. Júlio, podes não acreditar, mas 90% de que as crianças veem na televisão, muitos pais provavelmente não sabem isto, mas 90% de que as crianças veem na televisão as crianças assimilam. E muitas das vezes assimilam quando tu, o pai, não estás por perto. tu achas normal o meu filho assistir novela a parte dos beijos achas que é normal. Quando tu não estás ou quando ele está com o primo ou com a prima, ele depois assimila aquilo, mas tu não estás, tu não vês. Então, é muito importante termos cuidado com o conteúdo que a gente passa em televisão. Primeiro, tu não tens noção de quem está a assistir aquele canal. Segundo, o mais grave, tu passas numa hora que não é obrigatório ou o pai da criança não é obrigado a estar em frente à televisão porque está a trabalhar. Se eu estou a falar das 13, 14 até 18, 19, as pessoas estão no serviço, não estão no serviço, estão a caminho de casa. E eu não vou pedir a minha empregada para gerir o que a minha criança assistiu e eu que não assisto porque chegou uma hora que a minha empregada está preocupada de ir embora, está preocupada de eu chegar para ele ir embora. E quem tem que educar o meu filho não é a minha empregada, sou eu. Não sei se percebes que muitas das vezes a gente acha que ah, não, porque eu agora ultimamente estou a discutir muito com a minha mulher porque meus filhos de antes dormiam às 21. Agora a minha mulher vem e tenta deixar-lhe mandar dormir, não há meia papo, não há nada. E eles já sabem sozinhos. 20 e 30, pai, tchau, tchau, mãe, tchau, vão dormir. Eu comecei a ver que os meus filhos dormem cedo. Consequentemente acordam cedo e já são os primeiros a dizer, pai, eu não posso assistir a este programa porque este programa não é para crianças. Eu não posso ver isto porque automaticamente eles vão percebendo que eles são criança e tu estás a transmitir para eles que olha, isto, isto, isto não podes ver. Mas como é que tu vais ter como é que eu tenho a sorte porque eu estou em casa. Tu não estás em casa. Como é que vais ter essa sorte se às 15 horas está uma apresentadora com uma racha, abriu as pernas, está outro ali a dizer, ah, mas tu és toda boa. o que é que a criança vai pensar? Vai pensar que aquilo é uma coisa normal. Mas mais do que isso, essas televisões, esses programas têm diretores. As televisões têm diretores de programa, têm diretores de informação, têm diretores de conteúdo, o que é que vai passar no programa? Isto pode se falar. Então, nós temos cargos, mas nós assumimos esses cargos. Então, entendemos que aqui esses apresentadores, sobretudo os apresentadores famosos que têm seguidores por aí em diante, dentro da sua televisão ou dentro da emissora em que eles estão, têm uma libertinagem e não liberdade profissional. Mas não tem controle. Humor, lembra-se aí. Não vale a pena. Eu pôr uma pessoa a dizer, apresente este conteúdo, aquele, aquele, e depois vão controlar. Não tem-se que controlar os conteúdos. Eu digo-te que, quando apresente os meus eventos, alguém me diz, tens de falar disto, isto, isto, isto. Estás a falar disto. Senhor, tens de falar disto. Tens de falar, senhor, estás a fugir. Foca-te. Então, tem que haver essa pessoa, porque no fim do dia, quem sai manchado não sou eu, não é o meu apresentador, o colega, é a televisão, é o canal que sai manchado. É o canal. Nós não vamos dizer o fulano X, vamos dizer a televisão X. E tem mais peso quando tu falas da televisão e não da pessoa. Porque, sabes, vai ser o vídeo. Eu não vou dizer, ah, o deputado. Não, vou dizer o deputado X da bancada X. Aí tem mais peso. As pessoas vão dizer que há realmente e a própria bancada vai te chamar a atenção. Vai dizer, senhor, estás já metendo barulho por causa de todos os assuntos. resolvem. Então, é importante isto. Os apresentadores, muitos deles são bons, não nego, são muito bons por mérito, por não sei o que, mas tem que passar por uma formação. Porque estes pequenos problemas, a gente vai limando na formação. Por quê? Chegas numa sala, entras numa sala, vão-te dar testes, vão-te dar exercícios, vão-te lavar a cabeça. Tudo aquilo que tu sabias lá na rua serve para agregar aquilo que vais ter na escola, só, mas nada. Então, é preciso que haja formação. A pessoa não pode pensar que, não, eu, porque sou MC na rua, não dá para se fazer televisão, porque o coisa... Não, faz uma formação para evitar passar por este tipo de vergonha. E muitos apresentadores que a gente tem hoje, têm vergonha de ir por uma formação em dois, três meses, porque já acham que são muito famosos. E é, e é o maior problema. Os mais famosos, muitas das vezes, cometem gafes por acharem que são famosos e ninguém lhes chama a atenção. Quando tem que passar por uma formação. Então, está aí o DJ Júnior a deixar ficar a sua opinião quanto a esta temática, a qualidade dos programas e dos apresentadores a nível nacional. Eu, particularmente, o que tenho visto é beirante, é assustador. É por isso que achamos esse tema relevante e de grande valia. E trazemos aqui alguém que é entendido nesta matéria, que lida de forma direta e indireta nesta matéria. Lembrar que nós estamos no Facebook, www.facebook.com barra Mídia Mas TV. Escreva-nos, deixe o seu comentário. Vamos ler aqui o seu comentário. O DJ Júnior também, obviamente, vai poder comentar. Passa aqui a redundância em função daquilo que você for a escrever no nosso Facebook. Quem está em canal aberto, DSTV posição 706, TV Cabo, TMT posição 10, leva o serremoto e coloca do lado e chama a malta que o programa mais colorido de Moçambique está no ar e vai até próximo das 16 horas. DJ Júnior, voltando mesmo para a nossa temática, há uma coisa que me chama a atenção em nós, os apresentadores, agora. Nós gostamos muito de chamar a atenção e esse chamar a atenção possibilita aos blogueiros, possibilita à sociedade no geral fazer alguns cortes de vídeos e evitar só a parte que lhes interessa e que dá barulho. até que ponto eu, Júlio, eu dizia no início que a minha sustome, não sei se é normal e comum numa sociedade pautada por valores, ética, moral, e eu posso, não que não o faça, mas até que ponto eu posso aparecer em cadeia nacional e simplesmente dizer uau, fulano, peidaste, até que ponto eu posso aparecer em cadeia nacional enquanto mulher, por exemplo, e simplesmente mostrar as minhas partes íntimas, a parte sobretudo dos seios e achar que aquilo é uma forma de apresentar até que ponto isto é válido e pode ferir e influenciar negativamente aos internautas, aos telespectadores. Muito, muito, muito boa pergunta, Júlio. É assim, grande parte dos apresentadores ou das apresentadoras que vêm, mostram pernas, falam bojardas na televisão, são pessoas que foram contratadas por serem assim e as televisões ou os empregadores em nenhum momento preocuparam-se em fazer uma reciclagem daquela pessoa. O que eu quero com isto dizer? Vamos lá supor, vamos lá supor, eu chamo uma... Pode dizer ou não? Uma Yolanda Boa, vamos lá supor, eu chamo uma Yolanda Boa para apresentar um programa de televisão. a partida, estamos a falar de alguém que normalmente está habituada a pousar pelada, normalmente, ou seminua. Eu, ao chamar a ela, tenho que ter um trabalho muito forte, tanto de base, tanto psicológico com a pessoa, para fazer perceber para a pessoa que, olha, sensualidade não é estar pelado. Podes vestir como quiseres, desde que não mostres as partes íntimas, nem nada. Veste um vestido, veste uma saia, um fato, vai sensual, mas não vai vulgar. Ok? Nós confundimos vulgar com sensual. Eu posso ir para um programa, calças apertadas, mastica, que define o corpo, é preciso dizer, ih, aquele ali estava sexy, e não ir pelado, para descornos, camisa fora. É importante que as pessoas percebam isto. Mas para as pessoas perceberem isto, é muito importante a pessoa ou as pessoas que deram emprego a estas pessoas que são espalhadas, terem uma conversa com a pessoa. Se eu te chamo para fazer um programa, Júlio, eu sei o perfil do programa que quero, por isso é que chamei a ti. Mas cabe a mim dizer que, olha, tem que ser assim, assim, assim. Isso não se define de alguém que me liga para uma festa, diz, Júnior, vou casar e não sei o que é. Depois diz, mas a minha festa só tem que ser assim. Não é nenhum mal, é a tua festa que tu definiste. Cabe a mim dizer, olha, é o meu perfil ou não é o meu perfil. Mas não posso aceitar para uma festa que disseste, olha, não, se toca música moçambicana, eu chegar lá a querer te incutir ou fazer confusão contigo para tu ouvir música moçambicana. se eu aceitei e concordei contigo. Então, é importante que as pessoas que dêem emprego ou que vão dar emprego ou que chamam este apresentador sentem com as pessoas que mais. Nós gostamos muito da tua forma de apresentar, gostamos muito da tua forma de comunicar, mas tens que mudar no indumentário, não podes vestir roupas peladas, tens que mudar no vocabulário. E só assim é que eu estarei a ajudar, não só o apresentador como a minha televisão, porque hoje é bonito, é nice, mas amanhã quando tu vais ver, estás a perder seguidores, estás a perder adeptos e o mais importante, não estás a conseguir com que as empresas venham meter dinheiro no teu programa. Ficas tipo, ah, mas alguma coisa estamos a fazer errado. Claro, estás a fazer errado. Tu estás a transmitir valores errados na hora de ponta, estás a transmitir valores errados, estás a meter pessoas que não sabem se comunicar, estás a meter pessoas que não sabem se vestir, estás a meter pessoas que não sabem ser e estar. Como é que eu, como dono de uma empresa, vou querer meter dinheiro num programa desse. Quando eu assim, digo, poxa, esta nem falar sabe. Poxa, as roupas delas, não sei o que, ah, não vou lá. Então, é importante que as pessoas olhem para a televisão como um negócio. No fim do dia, isto é um negócio, isto é um business. E eu não vou gostar de chegar numa empresa que eu quero meter patrocínio, é uma moça toda pelada, não sei o que dizer, esta empresa não é séria. Tanto é que, muitas das vezes, quando vejo uma empresa, a pessoa que está atendo a recepcionista, alguém que está bem vestido, aquela pessoa é a imagem da empresa. O apresentador é a imagem da empresa. Como é que eu vou dizer acreditar ou investir numa empresa que o apresentador, para começar, fala mal, depois, no programa, estão a se apreciar, hum, aqui, se o chefe permite, é porque não há aqui uma ética, não é como deve ser. Então, é importante que limemos isto no princípio, chamar as pessoas, gostei de ti, vais trabalhar comigo, e não sei o que, mas, tem que ser assim, 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 e as coisas acontecem. Posso aceitar, vai ter que trabalhar. Aí o DJ Júnior, a deixar ficar a sua opinião e você, o que pensa sobre isso, escreva-nos no nosso Facebook, que nós queremos ouvir o seu comentário e depois do intervalo, eu estarei aqui a ler os seus comentários. Até já. Voltando mesmo ao nosso tema, há uma coisa que a mim me inquieta e até certo ponto intimida os demais apresentadores. A mim, particularmente, não. Às vezes, olhamos para a mídia no seu todo e temos apresentadores que, de forma frontosa, ameaçam os colegas em rede nacional. Essa postura também deve a esta falta de formação, a ética, ou é simplesmente a presunção de acreditar que eu sou o melhor do mundo, então, por ser uma doda e eu posso lhe apontar o dedo e dizer a um outro apresentador ou a um outro artista calma-te aí que não tens espaço para comentar nem tens o direito de falar sobre mim. O que é uma crítica e até que ponto o Júlio pode ser criticado pelos internautas e pelas pessoas que seguem a vasta programação da Mídia Mais TV? Eu paro a espada de um ponto de uma e a gente sabe por dizer que um artista um artista é bom que as pessoas percebam isso espero que percebas também um artista não é um DJ que faz a carreira de um artista não é um apresentador que faz a carreira de um artista não é uma televisão que faz a carreira de um artista não é uma rádio que faz a carreira de um artista um apresentador não é um apresentador sozinho que faz a sua carreira não é uma televisão que faz a carreira de um artista não é uma rádio ou jornal que faz a carreira de uma pessoa são precisos vários fatores para tu teres um artista de sucesso um apresentador de sucesso um artista respeitado um apresentador respeitado se um apresentador acha que ele ele é capaz de acabar carreira de um músico ou de um artista deixa eu dizer que ele está muito enganado um apresentador não tem a capacidade de acabar com a carreira de um artista não foi ele quem a construiu não tem capacidade de acabar com a carreira de um apresentador do outro apresentador não foi ele quem a construiu o que muitas das vezes acontece é eu não gosto do Júlio eu vou passar a vida a falar só que há um detalhe que o Júlio não percebeu um grupo de pessoas que devidamente identificado acordou e disse hoje vamos manchar o nome do DJ Junior começaram a fazer memes e começaram a tentar prejudicar a imagem do DJ Junior sem perceber as mesmas pessoas fizeram com que se eu tivesse dois contratos da noite para o dia eu passei a ter mais seis se eu tivesse dez mil seguidores da noite para o dia eu passei a ter trinta mil seguidores ou seja quanto mais força tu fazes para destruir o outro tu estás a ajudar a promover o outro porque tu no teu canal na tua televisão no teu espaço estás a falar do outro estás a promover o outro então se um artista ou um apresentador vem e me diz eu vou acabar com a tua carreira eu fico feliz porque tu vais fazer um trabalho que eu não consigo que é promover a minha imagem então não há artista que acaba com a carreira do outro não há algum momento de frustração tentam fazer com que tu percas a força e o foco e muitas das vezes tu acreditas nisso acabas caindo mas nenhum apresentador tem essa capacidade nenhuma televisão tem a capacidade de enterrar a carreira do artista não falas mal de mim não me queres não tem problema quem quer o meu valor eu não perco isso não não se defere de uma nota de mil metricais só amolgar a nota de mil metricais atirar no chão pisar tu apanhar a nota continua a valer mil metricais continua a ser uma nota de mil metricais esse é o valor que tu tens ninguém vai te tirar isso é a experiência que tu tens é o valor que tu tens é o que tu vales isso isso não há não há ninguém agora temos um peço que é o Flano X usa a televisão Y para me falar mal ou para me difamar ou para me caluniar e nós temos o péssimo hábito de não processar essas pessoas tem que começar a ser o modo em Moçambique pessoa X falou mal de mim falou mal de não sei o que e eu ir processar porque só assim é que a gente vai acabar com esse tipo de comportamento eu na minha televisão tu Flano X vou te boicotar não isso aí é calúnia isso é defamação e eu posso processar nós não temos esse hábito mas nenhum artista ninguém acaba a carreira de ninguém é uma coisa que nós podemos e devemos combater que é processar as pessoas fala quanto mais falares melhor eu gravo anexo às provas meto em tribunal mas nada eu acho que é uma forma de intimidar a concorrência só mas nada mas há uma coisa que me chama a atenção aí de Júnior a sua dissertação ela casa obviamente porque quem faz a carreira é o Júlio é o Guilherme Júnior mas nada o apresentador não tem suportes mas quem faz é o Júnior o apresentador este mesmo que já tem mais de 20, 10, 15 anos de carreira ele granja simpatia a nível da sociedade ele tem um número de seguidores e obviamente de forma direta ele é influenciador de opinião até que ponto esta forma de ser e de estar deste profissional da televisão com as palavras com o desejo que ele tem não pode fazer com que certo número de seguidores olhem para fulano de xixe com uma imagem perjorativa com uma imagem negra repara que essa pergunta é mesmo pertinente porque a ideia é trazer a qualidade dos apresentadores dentro dos seus programas e só para alincar aqui mesmo esta pergunta eu comecei logo a prior com essa foi a minha segunda pergunta queria entender também o teu pensar quando se trata de programas o período da manhã quase que toda a cadeia nacional tem todos os mesmos programas mudam às vezes é a parte de serem vulgares em alguns canais e depois temos aquela outra situação que a mim me assusta de eu chamar ou de eu ter um convidado que não diz nada a única coisa que ele tem a nível social é nome eu vou chamar eu vou dar um exemplo aqui eu vou chamar o Beltrano porque anda com um influencer de grande magnitude eu vou tentar responder as duas perguntas assim quando começamos eu disse que muitos programas aqui eu não sabia que tem programa de script ok você acha que os programas da manhã quase tudo são iguais são iguais porque porque normalmente as pessoas não querem pensar as pessoas querem temos que fazer um programa da manhã ok programa da manhã como é que queres fazer um programa da manhã é pá um programa com uma televisão x o realizador ao invés de desenvolver um programa vai copiar o programa todo quando nós começamos a dizer que um dos problemas que a gente mais enfrenta agora em Moçambique neste preciso momento é que os programas todos todos ou a sua maioria não tem um guião não tem uma pessoa ali parada que diz intervalo rubrica x vamos falar de y z z z taxa de morar com esse tema não existe e em parte em parte isto é culpa dos diretores do programa por quê? porque não é que falta pessoal falta pessoal para fazer isso falta pessoas qualificadas para fazer isso e quando faltam pessoas qualificadas já volto para a pergunta que tu me disseste da qualidade das pessoas em que eu disse vou te responder lá mais à frente hoje é normal que isto esteja a acontecer este debate este tipo de debate estão a formar um padrão de pensamento que daqui a pouco vai ser universal e vai começar a ser um comportamento padrão que eles vão dizer que olha o programa x y z de manhã tudo a mesma coisa o programa x y z de tarde tudo a mesma coisa e já vai obrigar vai obrigar com que os programas comecem a ter direção comecem a ter uma visão diferente a título de exemplo tu tens quatro ou cinco programas que todos começam às 16 vão até às 18 e todos estão a discutir o mesmo espaço as mesmas pessoas porque acham que aquela é a hora tens o jornal da noite que todas as televisões o jornal tem que começar às 19 ou 19h30 não sei se me percebes mas o que faz a diferença não é a hora que tu fazes o programa é o conteúdo do programa como é que aquele programa foi desenhado qual é a camada que aquele programa quer atingir mas esse é um problema que nós devemos ter e vamos ter para daqui a quatro ou cinco anos termos televisões de elite e bem estruturados por que que eu digo isso nós hoje sem exagero eu acho que Moçambique é o país em África que mais canais abertos tem a nível de televisão se entrarmos agora no Facebook vamos apanhar a vontade umas seis televisões ali de boa para a gente assistir é bom termos muitas televisões é bom termos muitos péssimos apresentadores é bom termos muitos maus apresentadores é bom porque daqui a dois ou três anos só vão sobreviver poucas televisões com bons apresentadores e com grandes conteúdos porque o que é vulgar hoje a gente está aceitado é o que temos mas daqui a pouco a gente vai começar a ser exigente eu para gastar os meus megas daqui a um ano vai ter que ser porque os megas estão a subir preço a telefonia móvel está a subir preço as decodas estão a subir preço as televisões estão a subir preço então daqui a um ano eu vou querer gastar dinheiro com aquilo que realmente interessa e aquilo que não me interessa eu não vou assistir então se hoje temos dez televisões temos cem apresentadores de porcaria ou medíocres temos cinco bons perfeito daqui a dois três anos nós vamos ter três televisões vamos ter cinco dez programas excelentes vamos ter dez ou sete ou oito apresentadores excelentes e é isso que vai ditar a qualidade da coisa nesta fase eu acho que é prematuro começamos a arrancar deixa é que nem música já houve um tempo em Moçambique tu tinhas cem gás a fazer em panza tinhas cem gás chegou uma fase tinhas dez agora desde os três ou quatro lançamos tacou com uma música está todo mundo até gás do jazz estão dizendo ipá meu Deus é isso que a gente quer pouca coisa com qualidade do que inundarmos mercado sem qualidade mas agora estamos a discutir só música moçambicana estamos a discutir só o conteúdo moçambicano estamos a discutir só televisão deixa perceber estamos a discutir televisão moçambicana porque aquele canal porque aquele gás mas só estamos a discutir Moçambique daqui a um ano estaremos a discutir só Moçambique mas três televisões de padrão ou cinco de padrão internacional dez apresentadores de padrão internacional dez programas de padrão internacional foi quando eu disse que ia dizer mais a frente que era nesta fase é bom que haja muitos apresentadores que não valem nada muitos programas que não valem nada é bom só que este ser bom também tem que se mediar quando digo que temos que ter muitos apresentadores que não são de nada ou que não são bons estes muitos apresentadores também tem que ter alguma noção que é para os melhores saber onde errar onde acertar não sei se conseguiu claramente eu também falo muito eu também falo muito aí o Didier Júnior a deixar aí a sua contribuição eu também falo muito este tema é vasto este tema é inesgotável com certeza teremos mais oportunidades para dissertar sobre mesmo para já e eu quero lhe agradecer Didier Júnior por ter se predisposto a estar aqui conosco eu quero pedir as suas últimas considerações sobretudo uma chamada de atenção para esta esta gama de apresentadores e de mídia que se alastra pelo país todo olha obrigado eu pelo convite como você pode me ligar eu sou muito simples sempre me ligar eu venho não tenho um problema talvez talvez pedir às pessoas que façam televisão ou que queiram fazer televisão antes de ir para trás de uma câmera para frente uma câmera tentar copiar as pessoas que são boas no que fazem que são referências tentar copiar eu por exemplo sou DJ copio copiar os jogos no mercado se o David Guetta faz isto eu tenho que copiar se sou um eu tenho que copiar o Moreira chama isso quer dizer tenta seguir bons modelos na tua área para que? para evitares ser um apresentador mais um só há que seguir bons exemplos sigam bons exemplos apresentadores péssimos sempre vão existir graças a Deus cabe a vocês sim você que está a assistir cabe a ti daqui para frente começar a selecionar o que é bom o que não é pedir talvez aos realizadores produtores de programas para que investiguem mais existe tanta coisa que tu podes fazer com programas falavas de programa da manhã que a maioria é tudo a mesma coisa eu por exemplo nunca vi um programa da manhã nunca vi alguém sair de casa ok vamos lá chegar na casa da Júlia Duarte Júlia como é que tu preparas o Mata Bix por exemplo sentares ao sofá com a Júlia Duarte a Júlia Duarte preparar o Mata Bix depois vai à casa de outro artista há muita coisa que a gente pode fazer deixar não estamos a copiar toda hora as mesmas coisas os mesmos quadros investiguem-se um bocadinho mais não tenham medo de inovar não tenham medo de criar e obrigado a essas todas as televisões esses todos os apresentadores que erradamente cada um a sua maneira estamos a criar uma indústria que daqui a uns anos vai ser poucas televisões poucos apresentadores mas conteúdo 100% nosso e aquilo que a gente quer então é pá o caminho é este não tem outro é este caminho vamos lá ver o que sai no futuro muito obrigado DJ Júnior por deixar aqui a sua contribuição conforme eu disse esse tema é vasto e com certeza teremos mais oportunidades para dissertar para aprofundá-lo muito mais ainda para já vamos a um breve intervalo assim que é e voltamos já e aí vamos lá